Um policial da tropa de elite da PM foi morto hoje na zona sul de São Paulo. O carro dele foi fuzilado por pelo menos 50 tiros. O ataque foi gravado por câmeras de segurança. Dentro deste carro escuro está um policial da Rota, paisana, de saída para o trabalho por volta das 6h30 da manhã. É quando um veículo prata se aproxima. Um homem encapuzado desce atirando. Um segundo criminoso, com um fuzil, aparece logo depois e chega ainda mais perto do PM. Faz incontáveis disparos. Abri a janela, mas aí eu não consegui ver nada, fechei a janela. Aí meu filho falou, mãe, isso é coisa de... isso é tiro. Parecia que estávamos numa guerra. Uma guerra. Porque o barulho era muito forte, muito forte. A minha janela trepidava. Fernando Flávio Flores, de 38 anos, foi atingido na cabeça e no tórax. Morreu no local, com a mão direita sobre a arma dele, no bolso. Não houve tempo para reagir. Os atiradores fugiram. Momentos depois, atiaram fogo e abandonaram o carro usado na ação em um bairro próximo, também na zona sul da capital paulista. A polícia confirmou que o carro era roubado com placas clonadas. O veículo do PM, repleto de marcas das balas, foi encaminhado para a perícia. Fernando tinha 15 anos de polícia militar. Morava na mesma casa há quase 20. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa assumiu o caso. E a Corregedoria, que trabalha em crimes contra policiais, já acompanha as investigações. O senador Major Olímpio divulgou um vídeo nas redes sociais. Para ele, o crime é uma retaliação à ação comandada pela Rota no mês passado, depois de um assalto a banco numa cidade da Grande São Paulo. É o segundo policial da Rota, executado covardemente, depois da ação da polícia militar e principalmente da Rota, lá em Guararema, onde morreram 11 criminosos. O outro policial da Rota foi morto a tiros em Santos, no litoral paulista, no dia 25 de abril. Daniel Gonçalves Correia foi assassinado em um dia de folga e a ação também foi registrada por câmeras de segurança. O Cabo Fernando, morto neste sábado, deixou três filhos. Um adolescente de 14 anos, duas meninas de 10 e 8 anos, além da esposa. Ela está em choque, né? Como qualquer pessoa que perde o marido com três filhos. Eu escutava de manhã ela gritando, e agora o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida?